Música 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 E me atrasio a próxima se Deus quiser Agora eu vou tomar EV nenhum Bora Gente É o seguinte Eu vou tomar um rum Vocês deixaram Vou rapidinho Eu vou rapidinho Eu vou rapidinho A gente vai ficar mais Aplausos E ela dava mais brilhante a cada vez que eu olhava O ciúme não tava a bater, tava dando porra atrás Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma eu me implorei pra voltar Ela me mandou embora Surpreso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Eu me implorei pra voltar Ela me matou na unha Dizem que eu tava solteiro, eu tava solteiro Porra nenhuma eu me implorei Eu me mandou embora Eu me mandou embora Surpreso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Foi um melhor dor que conhecerá o amor Uma noite, um dia de outono As folhas caídas no chão Na instação que não reivou A flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o filho é uma paz e ruim Ela era a flor mais linda do jardim A única que suportou Reza em conhecer o amor e o doce e o calor Ai, que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um amor E no apuro eu vou ter que voar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até eu te odiar Mas esse tempo de vida eu te amava Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora, na hora, na hora Então, se engano, emagre-flor Mas foi na hora, na hora, na hora Mas foi na hora, na hora